Boa tarde, Rui. Olá, Joel. Como é que me chamaste? Rui. Ok. Porque é uma forma que algumas pessoas pronunciam os R's. O meu avô é que dizia isso. E algumas pessoas fora de Lisboa. Ok, mas agora diz o meu nome corretamente. Olá, Rui. Rui. E como é que a tua mãe diz o meu nome? A minha mãe diz... Rui. Ela tem cinco formas diferentes de pronunciar o teu nome. E estão todos errados. Pois, e o teu irmão? Rookie Duke. That's my favorite. Então. We know that everybody has been loving the last couple episodes where we hear our members saying phrases and then we correct the pronunciation. But we're going to take a break from that because it's been a while since we've done an episode where we talk about grammar, vocabulary, all that fun stuff. But we'll go back to doing those other episodes in the future. And today, earlier, you asked me to choose Shorty. Yeah. And why do you think I chose this one? I can't imagine why. Because it's about babies. Babies. And our life is pretty much about babies. About babies. We're really fun at parties now. Yeah. Diapers. Naps. Yeah. So, the episode is called Um Lindo Bebe. Um Lindo Bebe. No nosso caso, é uma linda bebe. Yeah. Some people might not know that we became parents recently. She's almost seven months old. She is, of course, the prettiest baby there is. Yeah. I think we're a little bit biased, but it's true. Yeah, you can stalk us on our Instagram, because it's not... Is your Instagram private? I don't know. I barely use it, but I'm going to start. Mine is not. So, if you want to see photos of Clara, you can go on my Instagram, Rui Coimbra. Oh my God. The European Portuguese stalkers are going to come out of the woodwork now. Rui Coimbra 81. I think it is my Instagram. And you can see lots of pictures of Clara. And then you can tell us if she's pretty or not. I think she is. We're basically just fishing for compliments for her. And, yeah, that's why I chose this episode, because that's all we can think about. Yeah. Is fatherhood, as you imagined? Even better. Aww. More work, but it's all worthwhile. What about you? It's overwhelming. I mean, it's way more positive than anything else, of course. But I would be lying if I say that it's not tiring. All your attention is on her. It's very intense, but it's good. It's intense, but she makes it so worth it. And each smile. Yeah, because sometimes you'll be exhausted from, you know, looking after her for hours in a row. And then she just gives you this amazing smile. And then it, like, recharges you. It's good. Oh my God. This is the lamest episode. All right. Let's get to the Portuguese. This is what the people tune in for. Not all this baby crap. Okay. Literally. So, I think it's an earlier on episode. It's about colors. The level is easy. But I decided to do this just to check on your vocabulary on colors, Joel. Uh-oh. So, this is one of the first shorties we launched over a year ago when we started launching all these. Since then, we launched hundreds. But this is an easier one. But even though it's easy, now we're going to switch to Portuguese and not speak a single word of English for the rest of the episode. Because we've gotten some hate mail from people saying that, É um podcast de português. Porquê que falam em inglês? Okay. My God. Be careful what you wish for. Then, when do we start now? 3, 2, 1. Olá, Joel. Olá, Rui. Hoje vamos falar sobre um shorty. Já se chamava shorty nesta altura? Não. Ainda não. Ainda não era um shorty. Ainda não inventámos esse nome maravilhoso. Mas é curto, não é? E é sobre cores. Certo. Eu acho que faço a voz da criança, não é? O Tiago. Oh my God, que vergonha. Sim, mas com efeitos. Sim, eu acho, às vezes eu acho que sei fazer muitas vozes e que sou profissional e depois quando ouço os episódios penso, que vergonha. Ficas cheio de vergonha. Então, vamos ouvir o episódio primeiro? Vamos tentar falar mais devagar. Mais devagar. Vamos ouvir o episódio. Uau! Olha o Bruno! Que bebê bonito! Muitos parabéns, Sara. Obrigada. Eu e o Fernando estamos muito felizes. Ele agora está a comprar mais comida. Mas está a chegar. O Bruno é parecido com quem? Com os dois. Ele é moreno como o Fernando, mas tem os meus olhos verdes. Tem coisas minhas e coisas dele. Ele é uma combinação perfeita, então. Sim, que giro. Eu também quero ser moreno e ter olhos verdes. Mas tu és louro e tens os teus olhos azuis, como a tua mãe. São bonitos assim. Mas quero mudar. São sempre azuis. Quero olhos castanhos e amarelos e cor de rosa e verdes e cinzentos e tudo. Pois, nós queremos sempre mudar tudo. Bem, os teus olhos não mudam. Mas a tua pele, sim. A tua pele pode ficar muito branca, muito roxa, muito vermelha. Bruna, és muito colorido, vês? A mãe fica muito vermelha quando bebe vinho. E o pai também. Tiago. Deixa estar o teu pai, Tiago. Olha, a tua camisa beija fica-te bem. Obrigado. E eu tenho uma gravata cor de laranja em casa. Mas não me trouxe. Não faz mal. O Bruno não se importa. Oh, ele está a acordar. Queres pegar nele? Olha, os pais são grandes bérbados. Não. Se calhar só bebem às sextas e sábados. Quem nunca? Às vezes é preciso, não é? Em 2020, sim. Bem, mas um copinho chega. Um copinho. Olha, a primeira coisa que eu reparo neste episódio, e eu acho que nós na altura não pensámos nisso, é que ele torna-se um pouco confuso com a quantidade de personagens. Acho que até tivemos um membro que disse isso. Temos o Tiago e o Hugo, que são pai e filho, que encontram a Sara na rua, e o marido da Sara não está ali. Foi comprar comida. E a Sara é que tem um bebê. O Bruno é o bebê, não é? Pois. Então, é um desafio. É um episódio fácil em nível de vocabulário, mas para que tu seguires a história, é um desafio. Desculpem. Então, o Tiago e o filho dele estão a falar com uma amiga que se chama Sara e teve um bebê. Certo? E falam muito sobre cores. Agora, deixa-me ver aqui o episódio. Esta frase do Tiago. O Bruno é parecido com quem? Temos ouvido muito isto, não é? Yes. O Bruno é parecido com quem? Pergunta ao Tiago. Esta frase é engraçada porque nós também ouvimos essa pergunta. Achas que a Clara é parecida com quem? Qual de nós dois? Sim. É um mistério. É um mistério. As pessoas acham que é parecida contigo. Pois. Mas não interessa porque os dois somos os pais. Oh, é verdade. E é isso que interessa. Então, primeiro, a Sara explica que o bebê é moreno, como o Fernando. Tu percebes o uso desta palavra, Joel? Moreno? Sim. É uma pessoa com cabelo e olhos castanhos, não é? Sim. Normalmente é mais cabelo. E pelo mais escuro? Podes só estar a falar do cabelo. Se eu tiver o cabelo muito preto e tiver a pele branca, eu ainda sou moreno a nível de cabelo, porque moreno é o contrário de loiro. Nós não dizemos pessoa de cabelo castanho, como vocês, brown hair. Nós dizemos moreno para quem tem o cabelo castanho e preto. Mesmo que a pele seja muito branca. Nós dizemos que a pessoa é morena porque a pele é mais escura. Ah, ok. Imagina, tu tens uma pessoa com o cabelo castanho claro. Light brown. Mas a pele é muito morena, é castanho escura ou porque está bronzeada, porque foi à praia. Essa pessoa está morena porque foi à praia ou é morena porque tem a pele naturalmente escura, ok? Mesmo que o cabelo não seja muito escuro. Uma outra diferença entre ser e estar. Sim, se tu estás moreno é porque foste à praia. Se és moreno é porque tens o cabelo muito escuro ou a pele escura. És caucasiano mas tens pele escura. Ou as duas coisas, tens cabelo e pele escura. E nunca tem a ver com os olhos. Normalmente quando a gente diz, ah és moreno. Normalmente não tem a ver com os olhos. Tu podes ser moreno e ter os olhos azuis. Ah, ok. Entendes? Então é mais sobre o cabelo ou a pele, se o verbo é ser. Sim, se o verbo for estar tem a ver com a pessoa. Foi à praia ou tanning salon. Fez um bronzeado de spray. Está bronzeada. E às vezes dizemos, fogo, grande a bronze. Tu ficas moreno com o sol ou vermelho? Sim. Entre os dois. Depende da quantidade de sol em quanto tempo. Mas pronto, esta questão do moreno é confusa. Até para nós. Porque se alguém disser, ah o Joel é moreno. Eu se calhar pergunto, a pele é escura ou ele tem o cabelo escuro? Mas uma pessoa, por exemplo, com genéticas da África, por exemplo, eles não podem ser morenos? Não, normalmente tu não dirias que são morenos, são negros. É. É diferente ter a pele escura porque és negro. Sim. Ou teres a pele escura porque és um caucasiano com uma pele mais escura. E atenção que negro em português é a palavra certa. Correto. Sim. Sim. Enquanto em inglês soa mal usar essa palavra hoje em dia. Sim, mas em português é mais correto, mais apropriado dizer negro do que dizer preto. Preto é pior, é mais pejorativo do que negro. Então, continuando no episódio, a Sara diz ao pequeno Tiago que ele é louro. Ele quer ser moreno, mas ele é louro. Que outra forma podemos dizer louro? Eu ia perguntar-te a mesma coisa. Tu dizes louro ou loiro? Louro. Mas temos a escolha, não é? De dizer loiro ou louro? Sim. Sim. Ou tens um U ou tens um I. Loiro, louro. L-O-U ou L-O-I. E isso existe para a palavra louro. Existe para a palavra ouro, que pode ser ouiro. Existe para a palavra louça, que pode ser loiça. Touro, toiro. Toiro. Mas é estranho que existem... Existem conjuntivo ou não? É estranho que existam... Sim. As duas formas de dizer essas palavras. Sim, existe também ouro, louro, toiro, loiça. Depois, ela fala dos olhos... O Bruno é parecido com quem? O Bruno é parecido com quem? Com os dois. Ele é moreno, como o Fernando, mas tem os meus olhos verdes. Tem coisas minhas e coisas dele. Podes pôr play na parte em que o Tiago fala dos olhos que ele quer ter. Quero olhos castanhos e amarelos e cor-de-rosa e... Com os efeitos é difícil perceber às vezes, mas diz... Quero olhos castanhos e amarelos e cor-de-rosa e verdes e cinzentos e tudo. Bem, esta criança quer olhos de todas as cores. Olhos castanhos, amarelos, que não existem. Era giro. Ter olhos amarelos? Sobre o amarelo, conheces em português tons de amarelo? Que tenham palavras diferentes para descrever? Amarelo torrado. Amarelo torrado, o que seria isso? Dirty yellow? Dark yellow? Não sei. You know, like sand. Se calhar vocês dizem isso. Sand. Sand yellow? Nunca fui muito bom em... Estes pormenores das cores diferentes ou dos tons diferentes de cada cor. Nós temos amarelo torrado para um amarelo mais escuro, mas que ainda é amarelo. Temos o dourado, que também ainda é dentro do tom do amarelo. Sabes o que é dourado? Um pouco mais laranjado. O que é como é em inglês? Como gold? Gold. Something is golden. Yeah. Dourado. E o que é prateado? Silver. Silver. Vocês usam isso para cor? Silver? Usamos, sim. Então, em português é prateado e dourado. É tipo um cinzento, mas se calhar com brilho. E por falar em cinzento, sabes que temos uma outra palavra para cinzento, mais curta. Cinza. Cinza? Aquele carro é cinza. É só uma forma mais curta de dizer... Quando estamos a falar, na oralidade, usamos muito a palavra cinza. Boa dica. E dentro do verde? Conheces tons de verde em português? Verde escuro, verde... Ah, isso não vale. Não, temos verde tropa. Vocês têm? Tropa é army. Army green. Ah, se calhar. Temos verde musgo. Moss. Moss green. Vocês também? Verde azeitona. Ai, que bom. Azeitonas? Yeah, gosto de azeitonas. Olives. Com musgo. Olive green. Isso temos, sim. E... Baby puke green. Baby poop green. Vómito da bebê. Vómito. Vómito. Bem, acho que não. Essa não. É engraçado porque há uns anos eu aprendi que quando um país culturalmente é muito rico numa área, o vocabulário desse país também é mais rico nessa área do que outros países. Por exemplo, a Bélgica é muito rica historicamente e culturalmente na pintura. Muitos pintores famosos. Então, é um dos países com mais vocabulário para cores porque culturalmente tinham muitos pintores. Como em Portugal vocês têm muitas palavras diferentes para marisco. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Como temos uma cultura e uma tradição de comer muito marisco, arranjamos palavras diferentes para cada tipo de marisco porque é mais fácil para nós. Então, às vezes eu pergunto-te como se diz este marisco em inglês e tu não sabes e se calhar não há porque é só seafood ou clams. Sim, ou se calhar existe, mas se calhar não comi o suficiente no Canadá para aprender essas palavras. Mas é interessante, não é? Como o vocabulário de uma língua também depende da cultura desse país. Depois, eles falam sobre a cor da pele, não é? Porque os olhos não mudam, mas a pele muda. Branca, roxa. Conhece outra palavra para roxa? Violeta. Boa. Acho que é como em inglês, não é? Violet. Violet, sim. Purple. Violet, purple. Vermelha. Conhece outra palavra para vermelho? Encarnado. Encarnado. Ui, tive que procurar para essa palavra. Olha, e vermelho. Vermelho. Este me é com um A? Porque parece, não é? É vermelho. Ah, mas fora de Lisboa se calhar dizem vermelho. Então é com um E? Não, mas parece. Ah, não se escreve com um E? Sim, é com um E. Ah, então escreve-se com um E. Escreve-se com um E. Mas nós dizemos vermelho. Parece um A, mas é um E. Ah, conheces outras palavras que nós em Lisboa transformamos, em que nós transformamos o E num A quando pronunciamos? Conheço. Por exemplo. Tenho que pensar. Queres dicas? Quero dicas. Cheese. Ah, queijo. Queijo. Com um A. Pois. Mas escreve-se com um E. Ou vocês dizem beijo, em vez de beijo. Exatamente. What about sheep? Oh, velha. Ovelha. 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 Muitos membros perguntam como pronunciar melk em português. Oh, leit. Porque elas dizem, oh, nas vossas lições o Rui diz leite, mas eu já ouvi muitas vezes leite. 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 Sim, depende da zona do país. Normalmente antes de Lisboa vocês usam essa pronúncia. Sim. Leite é um bom exemplo. Leite. Eu nem, antes de termos este projeto eu nem pensava nestas coisas e há muitas palavras que transformamos o E num A. É verdade. Voltando ao episódio, depois o Tiago fala da gravata, já quase no fim, e eu quero falar desta passagem em que o Tiago fala da gravata. E eu tenho uma gravata cor de laranja em casa, mas não me trouxe. Ele diz que tem uma gravata cor de laranja. Engraçado porque em português temos várias cores que são estas três palavras, cor de qualquer coisa, não é? E se vocês virem a transcrição, cor de laranja não tem hífans, mas cor de rosa, que também está no episódio, não me lembro onde, acho que é no início, em que o Tiago fala dos olhos que ele quer ter, ele diz cor de rosa. Cor de rosa tem hífans. Já reparaste, Joel? Não tinha reparado. E sabes porquê? E também vou falar disto porque um membro comentou no Shorty e é interessante. Normalmente as locuções, como cor de laranja, não têm hífano. Cor de laranja é um adjetivo. E todas as locuções, sejam adjetivos ou sejam substantivos, não têm o hífano. Cor de rosa é uma das poucas exceções. Cor de rosa, com o novo acordo ortográfico, manteve o hífano. Não há uma regra, não há uma razão específica, é só assim. Cor de rosa tem hífano. Todas as outras cores, cor de laranja, não sei se existem mais cores que começam com cor de... Cor de... Não, acho que é só cor de rosa, cor de laranja. Cor de laranja não tem hífano, não foi um erro, é de propósito. Cor de rosa tem hífano. E acho que com isto... Rebentaste a minha mente. Mind boggling. Mind blowing. Rebentaste a minha mente. Vocês não dizem isso, pois não? Nem mind boggling. Nem mind fart. Brain fart. Nem brain fart. Não dizemos nada disso. Fundo cérebro. Fundo cérebro. Achas que falámos o suficiente de cores? Acho que sim. Agora elas têm que decorar tudo. Ah, Joel e as suas pans. Pois. Bem, é meio-dia e cinquenta e seis e, para ser sincero, a razão pela qual temos que terminar este podcast é porque eu tenho que ir buscar a Clarinha. Clarinha. Então, até à próxima, obrigado por estarem connosco. Espera, e eu? Tenho que ficar aqui a editar este podcast. Sim, alguém tem que trabalhar. Ah, fogo, que chato. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau.